Alô Soneca, Paredão, Balacione, Paredão, Carreta, Pitbull, Carreta, Jimmy, Soguiá, Alô Maciel, Paredão, Transformes, Alô Regé, Carreta, Regé, Paredão Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava e veja fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ele é mal bagunçada, não pega nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue e eu de touca, você de jaqueta A cidade toda na madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque dez Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Isso é Toque 10 Na máxima Sucesso, Malu, Batidão Sumonimedes Outro mundo falou Que o nosso amor Era pra ser demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Minho Music O estourado de Subaúma Bahia Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Esse é o seu Toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio É o Fábrica Alô, René Guimarães, meu irmão Vamos abraçar o patrônomo do Renazão Escutando a pressão mundial Tamos de outro, meu irmão Isso é Toque 10 Na máxima Quando o mundo falou Que o nosso amor Era pra espelho demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu No seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Ninho Music O restaurado de Subaúma Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha Pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Cansado de abrir botão de roupa E descer eclé de calça jeans ator Chega uma hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu só quero a transa que fique Eu quero amar mais sem limite E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu quero amar mais sem limite É mais um aqui Tá no repertório da fábrica dos sentimentos Manda abração pra todos os paredões que tocam Abração pro Jalão Abração pros meus caminhoneiros Vamos junto, o Gabriel Cidês Abraço, meu irmão Oh, porém Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Queres ter meu par Procura entender Por quê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonho a viver Minho Music O estourado de Subaúma Bahia Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procura Procura entender Procura entender Por quê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Isso é toque 10 Toque no seu coração Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho Onde eu me acho Me encaixo Ao desejo Tô viciado Tô viciado no teu beijo É lhe na pele E pega fogo O teu prazer É me deixar louco Mas quando você A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você Mas quando você vai É só saudade 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 Tô viciado no teu beijo Mas quando você A gente faz amor e eu quero mais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Diretamos de covarde Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando, só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta que o seu amor esfriou Nenhum Music, o estourado de Subaúma Bahia Seu único a continuar amando Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Seu último a continuar amando Seu último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele O rei da sofrência O meu pé O meu parceiro, meu sim Toque dez Vamos cantar Me diz, ou há dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando, só onde eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber que o nosso relacionamento acabou? Só agora que eu me der conta que o seu amor esfriou É foda ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda, hein? É foda, meu senhor Já pensou a situação? Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí Cara A situação desse rapaz Então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado É verdade A melhor solução É foda É foda continuar amando sozinho Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolhe o ADP Abri o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado Sem defeito Ninho Music O estourado de Subaúba Bahia Outro na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Então me tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado Sem defeito Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Sucesso, Felipe Amorim Vamos junto, meu irmão Pra cima, os meninos Roça Simbora Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Meu Music O restaurado de subaúma baixa Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha boca presa Meu sina Se é confundido Minha cabeça Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Isso é toque nense A que toca no seu coração No seu paredão Na sua mala de som A que toca no posto No seu reggae Aquele ato É a fábrica Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se viro a cara Assim tu me deixa Sem graça Tu passa Não fala Mas olha no mundo Deixando a vontade De sentir teu corpo De novo E eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Teu sinas Tá confundido Minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Teu sinas Tá confundido Minha cabeça Meu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Minha cabeça Paradeira da fábrica Isso é Toque 10 Da máxima Enchei uma gaveta Reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Obligo ouvindo seus áudios antigos Que uma hora traz O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era uma lá Dos portamaba De esparador De alame Abrido De lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era uma lá Dos portamaba De esparador De alame Abrido De lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era uma lá Dos portamaba De esparador De alame Abrido De lata Falia nada Sua patonsada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era uma lá Dos portamaba De esparador De alame Abrido De lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Alô Rafa, Vitória Manda abração Pra minhas páginas Rocha vídeos Interestados Abraço No escuro da minha vida Você foi eu só Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça E o cal Meu milagre Mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçado de pessoa Por tanta sorte Que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus Pra mim Manda direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração O escuro da minha vida Você foi minha oração Você foi meu farol Você foi meu farol Você foi meu farol Deus é muito bom Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 A Pábia Vicente Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscando Aproveita Aproveita e traz As minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Sem ter certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu moro e tô com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ninho Music Ela foi embora Com meu coletor E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brigo dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Pra já que me rei E tu abraço E coça a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu moro e tô com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ela foi embora Com meu moletor E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brigo dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence pra mim Algo pertence pra mim aqui Me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro A dificuldade Você ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho Mais do que real Com carro novo Casa e nossos filhos Correndo pelo que tal Esse é o desejo De qualquer casal Hoje vivemos um sonho Mais do que real Com carro novo Casa e nossos filhos Correndo pelo que tal Esse é o desejo De qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal A escola do amor, a gente é o infinito Eu sou seu beija-flor e você é a flor Eu mais admiro Na dificuldade você ficou aqui Quando não era nada, acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal É mais uma Na fábrica Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Nem eu sei quantas vezes o meu dedo foi do enviar E eu desviei Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar E o relar E o relar eu descrito É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar E o relar eu descrito É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar E o relar eu descrito É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio